Eu, cara, eu não consegui ter uma carreira de atleta brilhante, eu não cheguei a ganhar um Procard, que era o meu objetivo, mas eu tive a oportunidade de conviver com muita gente boa, pô, treinei com o Charles Glass, treinei com o Patrick Tur, pô, treinei com o Tom Platts, né, Waldemar Guimarães, aqui do Brasil treinei com uma galera, então isso me enriqueceu muito profissionalmente, na época, assim, quando eu tinha as lesões, vejo que no futebol uma lesão acabou com a minha carreira, no bodybuilding também foram as lesões, mas, tipo, cara, tudo, hoje eu agradeço essas dificuldades que eu tive, eu sempre falo que as minhas dificuldades enquanto atleta me tornaram um treinador melhor, tanto a parte de lesão, cara, quanto a oportunidade que eu tive de treinar com esses caras, então tudo me transformou num treinador muito melhor, pô, por exemplo, quando eu preparei o Rafa, lá pra Praga e pra Romênia, né, quando o Brandão preparou comigo, ele teve uma, ele quase rompeu o peito um dia, ele teve uma lesãozinha no peito, fez uma contratura ali, cara, deu um trabalhão pra ele, dificultou muito a preparação e daí teve um dia que a gente tava voltando a treinar, eu falei, Rafa, fica tranquilo que eu já passei por isso, eu sei o que tem que fazer, eu sei o caminho e você vai competir. E daí depois que ele ganhou lá na Romênia, ele falou um dia pra mim, ele falou, cara, aquele dia lá na academia que você falou, ó, eu já passei por isso, fica tranquilo, cara, aquilo me deu uma confiança no teu trabalho, tudo. Então, assim, cara, hoje, assim, tudo que é B.O. que os meus atletas têm, eu já passei, cara. Então, assim, na época de atleta, eu falava, porra, por que que tem que acontecer isso comigo? Mas hoje, tipo, eu agradeço, cara, eu aprendi na prática muita coisa. Obrigado. 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 Obrigado.